Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 1988. Envolve mais uma vez uma jovem que saiu do seu serviço e simplesmente desapareceu. Mas um tempo depois o caso teve um desfecho. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, ainda estão abertos, então eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Lisa Kimmel. Lisa Mary Kimmel nasceu no dia 18 de julho de 1969 em Conventon, Tennessee, filha de Sheila e Ronald. Ela era a mais velha de três irmãs. Ela foi criada em Beans, Montana. Depois de se formar no ensino médio em 1987, ela conseguiu um emprego em um restaurante chamado Air Bees, localizado em Aurora, no Colorado. Sua mãe era gerente regional dessa rede de restaurantes e as duas viajavam entre Billings e Denver, que dá uma distância de aproximadamente 893 quilômetros semanalmente. Durante a semana, Lisa e sua mãe residiam em uns condomínios de apartamentos. Elas não moravam juntas, mas voltavam regularmente para casa em Beans para ficar com os outros membros da família. Em 1988, Lisa era gerente do restaurante e estava com 18 anos. No dia 25 de março, ela saiu do trabalho às 4h40 daquela sexta-feira para visitar seu namorado, Ed Jerrock, que morava em Cody, em Wyoming. Depois disso, ela planejava ir para Beans para visitar seus pais. Quando ela saiu, ela estava dirigindo seu Honda CRX 1988 preto, com a placa personalizada Lil Miss. Ela planejava viajar para Casper, utilizando a Interestadual 25, e em seguida pegar outra estrada até a cidade do namorado. A viagem era muito longa, levaria cerca de 8 horas para ela chegar até a casa do namorado, mas como a condição do tempo estava boa, parecia ser mais uma viagem tranquila para ela, estava acostumada até a fazer esse trajeto, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Na manhã seguinte, seu namorado estava muito preocupado e acreditou que alguma coisa tinha acontecido com Lisa, já que ela nunca chegou em sua casa. Com isso, ele ligou para a polícia. Depois de dois dias, a patrulha rodoviária de Yongming disse a ele que ela foi parada brevemente por acelerar 100 quilômetros ao sul de Casper, por volta das 9 horas da noite de sexta-feira. A parada ocorreu cerca de 4 horas depois que ela saiu de casa. Ela parecia estar bem nesse momento. Uma assinatura na citação policial e uma gravação de voz provaram que a mulher parada era ela, mas a polícia não conseguia dizer o que aconteceu com ela depois disso. Lisa foi dada como desaparecida no dia 26 de março, depois que Eddie avisou a sua família de que ela não tinha chegado em sua casa. Uma semana depois, em 2 de abril, o mecânico Greg Badoff estava caminhando ao longo do rio North Plate em Casper, quando encontrou um corpo parcialmente nu de uma jovem flutuando na água. Mais tarde, o corpo foi identificado como o de Lisa Kimmel. Uma autópsia revelou que ela foi espancada, amarrada e abusada sexualmente antes de ser assassinada. Evidências mostram que ela foi levada para a ponte Old Government, onde foi extingida na cabeça com um objeto contundente, esfaqueada 6 vezes no tórax e no abdômen, antes de ser jogada no rio. A autópsia mostrou que o ferimento na cabeça a teria matado em questão de minutos, mesmo que ela não tivesse sido esfaqueada. Na ponte, que tinha 300 metros de distância, as autoridades encontraram o sangue de Lisa. Como a ponte era raramente usada, acreditava-se que seu assassino era o morador local. Testemunhas oculares que moravam perto da ponte relataram ter visto um carro lá no início da manhã de sábado, 26 de março. Isso, juntamente com outras evidências, levou os investigadores a acreditar que ela foi morta mais cedo naquela manhã, cerca de 5 horas depois de ser parada por excesso de velocidade, mas eles não tinham a certeza disso. Estranhamente, durante os próximos dias, centenas de avistamentos foram relatados de Lisa e seu carro em todo o noroeste dos Estados Unidos e também no Canadá. Várias das testemunhas relataram vê-la com um homem não identificado. Compostos foram feitos de pelo menos 17 homens, mas nenhum deles parecia se assemelhar o suficiente para justificar a emissão de um cartaz de procurado. Esses avistamentos ocorreram após o momento em que se acreditava que ela tinha sido assassinada. Os avistamentos mais confiáveis ocorreram entre 26 e 27 de março. Um dos avistamentos foi em Casper, a apenas 20 minutos de carro de onde o corpo de Lisa foi encontrado, e os outros dois foram em Buffalo, a cerca de duas horas de distância. Segundo as testemunhas, ela não parecia estar pedindo ajuda nos momentos em que foi vista. O avistamento de Casper ocorreu por volta de 1h45 do dia 27 de março. Uma mulher chamada Diana estava dirigindo para o centro da cidade quando notou a placa Lil Miss em um carro. Ela se lembra disso porque sua colega de quarto tinha um cachorrinho com o mesmo nome. Ela viu que o motorista tinha cabelos loiros e usava um suéter amarelo. 22 horas depois, dona, esposa do xerife do condado de Buffalo, relatou ter visto Lisa vestindo suéter rosa. Ela lembrou que por volta do meio-dia do dia 26 de março, Lisa parou na frente dela dirigindo seu carro. Ela notou que o carro tinha uma placa de montena com Lil Miss nela. Curiosamente, seus pais não acreditam que ela tinha um suéter rosa ou amarelo. Além disso, o policial que a parou por excesso de velocidade lembrou que ela estava vestindo um suéter preto e branco. Duas horas depois que dona viu Lisa, outra testemunha ocular também a viu em Buffalo. Dessa vez, um homem misterioso estava com ela. A testemunha, uma caixa e um poço de gasolina, a viu parar em seu carro. Ela anotou a placa Lil Miss na frente. Ela viu duas pessoas dentro, provavelmente Lisa e um homem não identificado. Quando ela olhou novamente alguns minutos depois, ela tinha desaparecido. Se os avistamentos de Lisa forem precisos, eles levantam várias questões perturbadoras. Ela realmente foi morta na manhã de 26 de março, como a polícia acreditava? Se sim, então quem era aquela mulher que foi vista dirigindo seu carro em Casper e Buffalo? Se ela não foi morta no dia 26, porque ela estava em Buffalo, mais de duas horas fora do seu percurso. E se ela estava em perigo, porque ela não sinalizou por ajuda. O que aconteceu com o carro dela? Os investigadores sabiam que recuperar o carro era extremamente importante, pois seria uma ligação direta com o assassinato. As autoridades suspeitaram que o homem visto no carro, que correspondia à descrição de Lisa, poderia estar envolvido no crime. Mas como as descrições das testemunhas oculares eram tão diferentes, nenhum retrato falado oficial foi feito. Uma testemunha escreveu o homem como pequeno, com mais ou menos 60 quilos, com cabelos escuros, grandes olhos escuros, feições finas e uma pele marcada. As autoridades inocentaram o policial que parou Lisa, depois que houve suspeitas de que ele poderia estar envolvido. E bem como um ex-investigador que cometeu o suicídio. Depois de um tempo, mais uma coisa estranha aconteceu. Uma carta foi deixada em seu túmulo, dizendo Stringfield O'Rock, um personagem de uma série de TV. No verão de 2002, investigadores que pesquisavam casos arquivados encontraram o kit de estupro de Lisa e um perfil de DNA foi desenvolvido a partir da evidência de Semen. O banco de dados combinou o DNA com Dale Wayne Hilton, de 57 anos, que era de Monira, localizado em Uarum, que estava cumprindo pena em uma prisão federal no Colorado, por uma acusação de armas não relacionada. O perfil de DNA de Dale foi colocado no banco de dados em 97, depois que ele foi preso por uma acusação separada. Ele parou para oferecer assistência a uma família, cujo carro quebrou, mas depois sequestrou a família sob a mira de uma arma. Após sua prisão por esse sequestro, Dale escapou, mas mais tarde foi recapturado em uma floresta. Naquela época, ele possuía uma arma, elevando seu crime ao nível federal. Ele foi então encarcerado em um presídio federal, onde foi obrigado a apresentar uma amostra de DNA. Ele também foi acusado de homicídio voluntário na morte de seu companheiro de cela, mas foi absolvido. Os vizinhos de Dale relataram aos investigadores que o viram cavando um grande buraco em sua propriedade, a aproximadamente 121 quilômetros de Casper. O local foi escavado no verão de 2002, e o carro de Lisa foi desenterrado, ainda com sua placa Lil Miss. Foi determinado que ela foi mantida lá por seis dias antes de ser assassinada. Dale Wilton foi posteriormente acusado de oito crimes relacionados ao caso de Lisa, incluindo assassinato premeditado em primeiro grau, sequestro agravado, roubo agravado, agressão sexual em primeiro grau e agressão sexual em segundo grau. Um companheiro de prisão, Joseph Dex, testemunhou que Dale confessou a ele o seguinte. Quando Lisa estava dirigindo, ela viu o Dale pedindo carona. Então, ela ofereceu uma carona para ele. No início, parecia tudo bem, mas durante o trajeto, ele tentou ali ter relações sexuais com ela, e ela, é claro, não aceitou isso. Só que depois desse momento dessa recusa dela, ele se tornou muito agressivo. Ele conseguiu agredir, né, sequestrar ela também e levá-la até a casa dele, onde tudo aconteceu, e ela permaneceu por mais ou menos seis dias e no fim foi morta. Depois do seu julgamento, Dale Wilton foi considerado culpado de todas as acusações em condenado à morte em 20 de março de 2004. Ele apelou dessa condenação e perdeu. Programado para ser condenado à morte em fevereiro de 2010, ele pediu e recebeu uma suspensão de execução em dezembro de 2009, mas sua sentença de morte foi anulada em 2014, depois que um juiz considerou que ele recebeu defesa inadequada em seu julgamento. Antes de sua remoção do corredor da morte, Dale era o único preso no corredor da morte em Iaumim. Em 24 de março de 2002, Dale Wilton foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou comutação por homicídio premeditado em primeiro grau, seguido de sentenças de 40 a 50 anos por três acusações de homicídio culposo a serem cumpridas consecutivamente. Ele recebeu de 20 a 25 anos por acusações de sequestro agravado, roubo agravado e agressão sexual em primeiro grau, a ser servido simultaneamente. A polícia suspeita que o assassinato de Lisa pode ter sido parte de um padrão de assassinatos em série, conhecidos como Great Base Mothers, uma série de assassinatos não resolvidos que ocorreram entre 1983 a 1997, em Iaumim. A maioria das vítimas eram mulheres jovens que inicialmente desapareceram, apenas para serem encontradas mortas mais tarde. Como o corpo de Lisa foi localizado em um local de pesca popular e que seu carro foi enterrado em sua propriedade, mantido como um troféu, acredita-se que Dale exibiu alguns dos sinais de um serial killer. Amy Batchel, uma mulher que desapareceu em 1997, de Lander e Iaumim, é considerada pela polícia como uma das vítimas do assassino do Great Base Mothers. Amy desapareceu enquanto ia dar uma corrida fora de Lander. Quando seu marido voltou para casa às quatro e meia, ela não estava em casa. A caminhonete Toyota Branca de Amy foi encontrada estacionada em uma estrada de terra. Nenhum vestígio de Amy foi encontrado, mas a investigação subsequente colocou Dale em negócios na área na época do seu desaparecimento. Sheila Kimmel, a mãe de Lisa, diz que sua família estaria disposta a aceitar uma sentença de prisão perpétua em vez da pena de morte se Dale tivesse pedido perdão e admitido outros assassinatos que eles acreditam que ele cometeu. Acreditamos que Lisa não foi sua primeira ou última vítima. Sheila disse que ele teve pelo menos cinco oportunidades para se desculpar e admitir o que ele fez. E a família alega. Ao longo de todo o tempo, ele apenas rejeitou. Sheila acrescentou que seu marido, Ronald, que morreu há dois anos, foi homem suficiente para tentar perdoá-lo. Ela acrescentou que buscar a pena de morte foi a decisão mais difícil da vida deles. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que foi um caso resolvido, que conseguiram ali encontrar o responsável por isso, que foi o Dale, e ele também é suspeito em mais um caso, e outro caso que eu já trouxe aqui para vocês, que é o da Amy. Então, se você ainda não viu esse vídeo, confere lá, ele é um caso não resolvido, mas o Dale é um suspeito bem importante nesse caso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo. Tchau, 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 tchau.